Pessoal, então, ontem não teve vídeo, mas teve aquela questão toda, né, do veterinário, trocinho e tal, hoje provavelmente eu vou ter que ir lá de novo, tô esperando aí notícias, mas é o seguinte, então, além disso tudo tá acontecendo, eu também tava esperando o lançamento, que eu já sabia que ia sair, né, eu tinha recebido a chave da DLC que ia sair ontem, e essa DLC aqui, ó, Land of the Eclipse, vai trazer, então, novos cercos, né, um remake aí do sistema de ser, vamos ver como vai tá funcionando, tem um sistema aí de caçar boss, né, então, tipo, boss rush também, que vamos ver se a gente pode, talvez, encontrar aí no meio do negócio, e parece que também tem alguns personagens exóticos aí também no meio, certo? Além disso, eu acho que vai ter bastante conteúdo adicionado, vão ter novas armas lendárias, né, vai ter umas coisas aí pra encontrar no mundo, a gente vai ligar tudo isso aqui, pessoal, certo? E vamos aí dar o load no jogo, vamos ver se vai tá tudo certo, então, é, é, provavelmente é o último, né, ele deve ser esse aí, confia, confia que vai dar tudo certo, então, pessoal, estamos aqui no vale da pedra vermelha, e ganhei já um bagulho aí, acabei de começar e já ganhei um treco esquisito, e é isso, é, um negócio com poderes mágicos que pode transformar o rosto de uma pessoa, e aí, se eu mudar a aparência, né, a gente perde essa aparência especial, deve ser, pessoal, por causa das roupas exóticas que eles colocaram na DLC, pra você poder colocar ali, ó, tá vendo? Não sei exatamente quais delas vão ser consideradas as exóticas, né, acho que essa aqui eu já tinha visto, provavelmente é lá do fundão, interessante, interessante, então, uma forma aí da gente mudar, talvez, a aparência do personagem, coisa do tipo, certo, bom, mas eu não vou mexer nisso aí, não, interessante que surgiu aqui do nada, né, beleza, então, já a primeira mudança que a gente já tá vendo, tem alguém novo aqui, torneios, parece que não, e aí, Rusno, beleza? Você tá aí na taverna aí, você quer sair de, você quer sair de Nassir? Então... Seria engraçado, né, se desse pra tirar o líder da facção da própria facção, mas... Beleza, né, então não dá. Tá, tá, então a gente tem a cidade aí, tamo de boas, eu acho que não tem mais nada aqui pra gente fazer. Vendo secretos, posso ver aqui? 24 horas, é de 30, não, então não resetou nem nada. Beleza, tá, então agora a gente provavelmente vai ter que encontrar as coisas aí, né, pelo mundo pra, pra gente, né, descobrir. Tá, outra coisa, vocês estavam falando aí da, da skill da Trenode, do... Do cristal, acho que é alguns vídeos já. Mas, ó, Trenode tem um ponto de skill. E eu realmente não peguei, mano, eu sou muito gênio. Eu sou muito gênio. É isso. Da hora, vida. Da hora, vida. Tá, deixa aí. Peguei o negócio, nunca usei. Maravilha. É isso. Tá. Tá, pessoal, pra dar uma esvaziada no inventário aqui, eu basicamente peguei todos os meus personagens aqui, gastei todos os meus criadores de slots, né, E aí, eu criei um monte de slots aí e fui colocando aleatoriamente tudo que dava dano, eu fui colocando, tudo que dava defesa eu fui colocando em quem tancava, né, então, se possível, a gente colocava aqui, deixa eu ver, danos elétricos, saúde máxima 10%, outro maluco tá aqui ao receber dano no corpo, o corpo volta um pouco de dano. Enfim, são alguns daninhos aí que a gente foi colocando e coisas aleatórias, onde cabia aí, só pra esvaziar um pouco aí a mochila, que a gente tava cheio de tranqueira aí na mochila e tal. Então, vamos lá, vamos fazer essa missão aí do Amber. Cadê? Quest, quest, quest. Nós temos secundárias, especiais, é lá em cima. E vamos torcer, pessoal, pra gente não ser atacado aí, né, e não tentarem tomar essa vila aí de volta. Vamos também torcer, né, lembrando, pessoal, eles fizeram aquele patch que deixou mais lagado, era pra, a descrição do patch falava que ia deixar menos lagado. Eu tô sentindo uma lasgueira aqui, tá embaçada, né, mas... O patch era pra deixar menos lagado e acabou ficando bem mais, né, e aí, vamos ver se eles resolveram alguma coisa aí no lançamento do DLC. Mas, ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui eu não lembro o que ter acontecido. Falaram que tem alguma coisa a ver, né, os comentários aí de fora e tudo mais, mas falaram que pode ter alguma coisa a ver justamente com esses textos, esses logs, essas tranqueiras que vão acontecendo aí no mundo. Principalmente quando eu acho que uma facção grande ataca a cidade de outra facção e aparentemente tem que escrever muita coisa, o que é bizarro, né, o jogo lagar por causa de texto, mas... Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar que melhore aí. Eu acho que é aqui por perto. Ruínos do deserto, diretamente à esquerda aqui. Tá, chegamos aqui, vamos entrar na ruína. Eu e Jamila entramos juntos. Você pode ouvir esses barulhos estranhos atrás da gente? Eu ouço alguma coisa, eles estão vindo por cá. Vamos ter cuidado. Scorpiões? Eu odeio Scorpiões. Tá, isso é muito estranho vir de uma Dacne. Cala, Box. O meu passado não tem nada a ver com você. E eu preciso lembrar que os Scorpiões aqui são inexhaustíveis. Então vamos procurar os documentos. Eles não morrem mesmo, será? Aparentemente o bichinho está confuso ali, está maluco. É. Ou eles não morrem ou eles estão respawnando, né? Vamos ver. Bom, eles são infinitos mesmo. Ou talvez não, não sei. Encontrar uma página no meio daqui vai ser um milagre. tá, meia página aqui no meio vai ser um milagre. Aquela garota vai estar desapontada com certeza. Mas... A gente pode dar uma olhada já que a gente está aqui. Com sorte, a gente encontra alguma coisa para trazer de volta. Veio um martelo. Maravilha. Jamila, eu estou com medo que você morra e cancele a minha missão. se for o caso, então essa aqui talvez não seja a melhor skill para usar. Tá, deixa o bicho aí. Ultar. Pedras de ferro. Tá. Os caras estão seguindo a gente. Jamila aponta para a entrada e você vê uma figura ali. O que poderia ser? Corpos? Eu tenho um mau pressentimento. Eu não acho que a gente vai poder voltar por onde a gente veio. De onde a gente veio, né? Tá, os corpos, nós não vamos conseguir destruir eles por meios ordinários. Pelo menos não aqui embaixo. Tá, eu preciso de alguém para tancar esses bichos aqui. Opa, de mineiro. Ignore isso aqui. Vamos olhar o pilar. Parece curioso. Que pilar, rapaz? Aqui, ó. Tem algum negócio escondido e ela precisa de tempo para fazer o código. Tá bom. Agora facilitou. Se ela sair daqui da frente e parar de morrer, está mais fácil. Vamos lá derrubar esses bichos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bem fortinho esse negócio. Não parecia. Mas, ó. Dá a nossa espada, né? Aqui não está lagando nada. O que é curioso? Porque o mundo lá fora teoricamente ainda está rodando do mesmo jeito. Então, os processos deveriam estar iguais. Tá, ela ativou o mecanismo. Vamos entrar. Mais um aqui, né? Certo. Faz aí o seu negócio. Lembrando que se a gente bater aqui... Oh, caramba. Dá a direção correta, né? Está tudo safe. Bom. Deixa eles aí. Boa sorte. Aí, soltando os bagulho para cima. Legal que congela também, né? Tem CC. Beleza. Vamos entrar. Vamos entrar. Falando nisso. Opa. Espera aí. Deixa eu pegar os Jade aqui. Dá licença. Dares, Jade. Quebra-terra. Essa pedra de ferro. Vamos aí, filho. É isso. Então, essa torre esconde um mistério. Então, ela vai focar ali de novo. cara, se eu tivesse feito essa quest aqui no comecinho do jogo, eu acho que teria sido mais embaçado. Os corpos realmente não morrem? Não. 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 Realmente, acho que ele não morre, não. Tá. Ativou o mecanismo. Achamos lugar aqui na torre de pedra. A gente vai olhar e ver se a gente encontra alguma joia ou cristal. Traga aqui. Tá. Agora eu tenho que procurar um cristal ou algo bem específico. Achei um cristal atrás aqui. Beleza. Cristal 1. Tem mais coisa? E já foi. Vamos ver. É isso. O compartimento abriu. Documento dentro. Mas tem alguma coisa a mais ali dentro. Apertou um botão aí ou puxou uma alavanca e tem um portão entre os pilares. Nossa saída. Ok. É isso. Deixa eu ver se está tudo safe. Tá, né? Beleza. Bora, então. Tá, então vai com calma. Todos que quiserem passar pelo portal devem... Tá, tocar ou estar em direto contato com este cristal. Aí ela... pegou o cristal com uma mão e aí a minha mão do outro lado e aí a gente sentiu o poder do cristal passando pelo meu corpo enquanto os dois passam sem nenhum arranhão. O arranhão, né? Os monstros são destruídos em pedaços. A gente causou um outro pontinho ali de dano também nessa brincadeira. E agora nós conseguimos o documento. e aí ela olhou de repente para mim com cuidado. O que aconteceu? Ela está lambendo os beiços. Você não é... Você é bem forte, hein? Você está interessado em participar do meu experimento? Experimento? Sim, especializa em reações a vários venenos no corpo humano. É... Não fique tão assustado. Eu sou bem gentil. E o estudo dos venenos não é só para ferir as pessoas mas também para salvar as pessoas. Assim como existem os dois lados de uma moeda. A maioria dos humanos é fraco demais por natureza e morrem com um pouquinho de veneno. E você que parece que tem muito mais vitalidade que os outros pode ser usado para cultivar anticorpos mais poderosos e mais úteis. Não precisa ter pressa para decidir. Vamos falar disso mais uma vez mais tarde. Eu ainda tenho coisas para fazer. Então ela vazou, é isso? A Hermila deixou o seu grupo. Rapaz, ela levou meus bagulhos, velho. Da hora, vida. Da hora, vida. Vamos lá para o Ember Workshop também. Bom, já que eu estou aqui deixa eu ver se os nossos amigos e fritos pegaram alguma coisa. Estou em guerra com o Nascir, né? O Bazar do Cino Camelo é uma cidade que eu estou querendo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Deixa eu dar uma olhada lá no Espírito Mágico e tal. Será que a gente já está aqui em cima mesmo, né? Então vamos dar uma olhada gravando a Rocha Tríplica. Tá. E aí vamos deixar os meus lords aí também, minha legião, né, de lords aí lutando contra o Nascir. Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão pegar alguma coisa. Ó, Cristal Sabedoria vezes um. Boa! Boa! Agora eu deixei de ser símio, finalmente, né? Tá com esse negócio aí mó cara. D-50 de Jade. Beleza. O que a gente vai então pegar? Vamos dar uma olhada aí. É, eu ia ver esse negócio aqui, mas já tá. Tem esse... Esse manto, o fugode, interessante. Tem um, né, que já tá dourado. Tem mais um dourado, seria interessante. Tem uns negócios aqui também que a gente pegou de tesouros, que poderiam também ser bem interessantes. Inclusive, esse aqui tá me chamando bastante atenção. Depois de cinco ataques, dá um anel de fogo que vai expandindo para uma distância de 500 cubits e dá dano em todos os inimigos no caminho. Isso aqui parece ser bem legal para alguém que pula no meio da muvuca, viu? Bem legal mesmo. Bem legal mesmo mesmo. Esse aqui também parece interessante, mas precisa de 250 de força na qualquer um que vai poder levar. Vou pegar um desses cristais aqui, que a gente tem vários. Vou pegar o mais fuleiro que tem, que é o... o verdinho ali. E vamos ver o que ele vai fazer. Aumenta a taxa crítica, regeneração de mana, regeneração de saúde. regeneração de mana. Seria legal em um personagem que cura, né? Vai ficar curando até o final, coisa que eu não tenho. Taxa crítica, uma pá de gente seria bem útil, mas é um ataque, um negócio mágico. Acho que a regeneração de saúde é genericamente útil. Vamos ver. Como é que ele saiu aí? Está na mão de alguém? Nossa, você está sem nada. Maravilha, Trenode. Fantástico. É isso que eu precisava de você. Tá, já faz esse. Um retrenode, a Trenode aí, coitada. Inclusive, tem uns aqui que já estão na beira da quebrança, da quebrada. Olha, cara, essa aqui ficou bem parecida com a minha, para falar a verdade, né? Essa aqui é saúde máxima, esse aqui dá mais mana. O ataque mágico sobe nesse aqui, vou dar mais 5% ataque físico e mágico, certo? Só que esse aqui também dá um pouco de espírito, ao invés de dar um pouquinho de vigor. E os dois reduzem o dano físico em 19%, só que a grande diferença, então esse aqui também, o manto imortal que eu estou usando, também reduz o dano mágico em 20%, que pode ter a sua utilidade, mas o meu imortal cristal aqui faz aquelas sombrinhas, né? Que atrapalhavam bastante o inimigo. Então, assim, os dois parecem ser bem legais, só que claramente seria bom na mão de alguém que vai... alguém que vai matar bastante, no caso, por exemplo, o Trenode seria interessante. Inclusive, o Trenode tem esse anel aqui, é verdade, eu estava usando esse anel. Não, é esse aqui. recupera todo o dano causado, 6% do dano causado como saúde. Eu não sei se isso aqui é parte do anel em si, eu acho que o anel em si é 12% de dano, também 12% a mais. E aí eu estou com medo se eu colocar esse bagulho aqui para virar um item dourado, talvez ele perca essa propriedade aí que é a mais importante dele, aí vai ficar bem zoado. Mas eu gosto bastante de ter Lifesteal nela com esse negócio aqui, porque ela solta aquele bagulho girando, e aí ela fica praticamente mortal de tanto dano que ela causa, né? Mas sim, esse aqui também é bem legal, inclusive com certeza melhor do que esse. Não sei se ela mata o suficiente para compensar, mas estamos aí. E eu também posso pegar essa aqui, perfurante, lâmina da areia selvagem. A coragem nefrita eu acho que não faria upgrade não, mas beleza, vamos aproveitar, já que a gente não tem tanta pressa assim. Passando aí, vamos ver se a gente vai achando mais itens, inclusive essa DLC eu acho que ela vai colocar mais boss, né? E mais recompensas, sociedade da rosa branca passando aqui. Certo, o que você quer? Tá, ele tem os curandeiros aí para contratar, deixa eu só ver, 26, 29, tenho vaga, tenho. Sempre bom contratar, no mínimo a gente deixa, né, numa cidade, alguma coisa. vamos para os curandeiros, vamos dar uma olhada aqui. Temos armadura, peraí, recompensa possível, armadura de areia selvagem só? Ué, era só isso, pessoal? Será que agora os itens são os únicos e você não dropa mais igual? Porque eu lembro que eu peguei três ou quatro cristais iguais também, né? Tinha uma treta com isso, vamos pegar essas duas aí, deixa o treinode aí sem gastar, que os itens dela tem tipo 30 durabilidade, é uma desgraça. Elas batem bem, viu? Batendo num boss aí de nível máximo, detonando, vamos ver se elas conseguem. Eu sei que a porradeira ali nem vai perder vida nas outras duas, quero ver se elas sobrevivem. Mas eu acho que estão stunando, parando, tá vendo? O bichinho nem age. Muito bom. Armadura de areia selvagem, tá? A gente terminou. Pera aí, essa aqui é aquela que precisava de 250 de força? Se for, ela é um pouco baleada. Isso, ela mesmo, ela mesmo. Ninguém consegue, né? 40, 40, 120, 200. Ninguém consegue usar. Aconteceu aqui. Cidade, aí, ó, aviso, nascer, Sanjay, você está atacando redstone aqui, precisa de reforços imediatos. tá? Ver se a gente consegue então fazer. Pera aí. Defender redstone keep. Vamos ver se alguém vai conseguir chegar lá. dinheiros para variar, né? Mais do que eu posso até utilizar. Eu gostaria de fazer mais dungeons, né? Especiais no caminho, mas vamos ter que descer lá. Vamos descer e passar aqui rapidão. Perder redstone keep, a gente pega de volta, não tem problema não. Com certeza não vai ter guarnição nem nada, com coisas facin off aqui rapidinho, a gente já cata. licença, Nasciranos. Setear a vilha Kansin, beleza. Uma galera azul ali passando um trenzinho enorme. E pergunto se a montaria dos outros caras faz diferença, né? Se elas aumentam a velocidade do grupo também ou se não, se não faz nada. Certo. Vamos lá então fazer uns upgrades da Zora. Dessa vez, eu acho que eu vou pegar a lâmina aqui grandona. A gente tem então reduz o tempo de espera, ataque horizontal adicional ou berserker. Isso aqui, se não me engano, ela baixa um pouco sua defesa. Vai redura, vamos ver esse negócio aqui. A cada cinco ataques causa um sweep. Sweep deve ser então realmente um ataque de área grande, né? É, acho que ela vai virar uma vassoura aí que vai limpar os bichinhos aí nas batalhas, vai ficar bem interessante. Vamos ver se vai valer bastante a pena. Eu posso tentar, na verdade? Deixa eu ver se está carregado. Tego uma missão, quatro fragmentos de livro do Ifrit, localizar comerciante e tal. Beleza, vamos para minha base de redstone keep. Pá. O Larsen, o Larsen J. Provavelmente já está dentro do combate, né? E vamos ver também. Agora, né, tem as novas... Olha só que da hora, a nova DLC aqui, ó. Aparentemente, eles conseguem sair. Certo. Aí o Sanger está lá embaixo. Isso aqui é tipo a muralha final. Entendi. E aí a gente teria que ficar aqui na defesa. Se eu não me engano, falava que dá para botar arqueiro em cima. Mas eu não sei se dá para colocar o arqueiro em cima ou se eles já começam lá em cima já atirando. Está vendo? E... É. Pelo menos eles estão conseguindo encontrar o caminho. Isso é bom. Nossa, velho. Lasgueira está... É, velho do céu. Está embaçado. Está embaçado. Mas, enfim. Pelo menos eles estão conseguindo sair, está vendo? Só que para a gente contra-atacar, por exemplo, um inimigo que está vindo ali, a gente quer finalizar rápido a batalha. Como a gente tinha feito algumas vezes, quando o inimigo é muito fraco, realmente está pior. eu vou mandar isso aqui para os desenvolvedores aí. Eu vou falar, ó, cara, está acontecendo isso aqui. Vamos ver se eles conseguem resolver alguma coisa mais, né? Dragãozinho ali, galera. Bom, enfim. Faz aí os seus ataques. Ver se eles conseguem arrumar. Agora está passando. Eu estou achando que não deve ter a ver com texto porcaria nenhuma, cara. Estou achando que deve ter a ver com o quê? Pathfind. Vocês notaram quando eu matei um monte de inimigo e parou a lagueira? Eu tenho que ver uma batalha em uma cidade grande que não seja Redstone Keep. Pode ser um Pathfind aqui. Vamos supor que você está querendo atacar ali e aí o cara fica bugado aqui e não encontra caminho e fica travando ali, sei lá, fica travando, travando, travando porque ele não encontra o caminho. Pode ser alguma besteira assim. Jogo cheio dessas coisas. Vamos ver. Vou fazer um ataque aleatório aqui e a gente vai ver. Certo? Defendemos aqui. Beleza. Pequeno stunterinzinho. Entramos aqui na Know How para encontrar ela aí. uma joia perfeita vermelha. Duas azuis, mas tá falando das joias aí. Pequeno Asher, o que você está estudando? Tá, esse é o... Muito bem. Esse controle de tempo para... Tá, é dessa vez. Controle o momento, né, para o nível 2. Ela ainda está focada demais para me notar. Basicamente, está falando sozinho. Oh, encontrei o documento nas ruínas. Ah! Você é Void. E o que você tem nas suas mãos é a arte de fundir joias mágicas. Tá, e ela está morrendo de vontade de ler aí os documentos. Espera um momento. O que está escrito aqui nesse livro é exatamente o que eu quero estudar. aí de repente o forno aí dela começou a chacoalhar violentamente. Cuidado! Ah, esqueci meu experimento. Onde eu deveria ajustar agora? Ah, claro, baixar a temperatura. Aí o forno começou a chacoalhar ainda mais violentamente. E, rapaz, não, o que eu deveria fazer? Vai explodir! Cuidado, abaixa! aí eu joguei o forno bem longe e arrastei ela para baixo da mesa. Ela se cobre aí, mas não tinha nenhuma explosão. E a gente ouviu só um barulhinho aí, tipo um zunido. Aí eu levantei a cabeça para ver o que aconteceu. E aí o forno aí estava vazando o gás vermelho. Tá, isso foi ótimo. Com sorte, não explodiu. Muito obrigado. E eu? É, bom, você poderia ter... Você talvez tenha mexido na válvula quando você jogou o negócio no chão. Tá, foi mal. Estava muito ocupada aí com a pesquisa. Desculpa por ser rude. Tudo bem. Tá, e o que você encontrou nas ruínas? Você e a Jamila trabalharam bem juntos? Você se feriu? A gente falou o que aconteceu. Tá, ela entende. Isso lembra da organização misteriosa que foi mencionada no livro antigo da Sociedade de Imortales. Essa organização era ativa na Iron Dynasty. Eles podiam usar máquina para levantar de volta os corpos de volta à vida. A armadura que você, entre aspas, que você trouxe de volta, na verdade, é uma estrutura mecânica implantada no corpo dos mortos. Eu não sei porque essa organização está de olho no Ember Workshop, mas eu vou continuar investigando. E sobre a arte de fundir joias mágicas que você encontrou na ruína, é um documento precioso que tem os segredos de fundir joias. Originalmente, pensavam que estava perdido. Graças a você, eu vou fazer um enorme progresso na minha pesquisa. Me dê dois dias e talvez eu possa fazer aí um instrumento. Beleza? Então, ok, deixa aí. É sempre bom entregar de volta essas missões aí dela, porque realmente sempre tem alguma coisa aí que ela fala ah, volta daqui dois dias ou coisa do tipo. Tá, deixa eu pegar uma vila aqui interessante que não seja nessa região que tenha um layout diferente para ver se vai bugar. Sério que cancinha eles... Vamos lá. Vila Cancinha. Pois é que uma vila não é, né, uma... uma cidade grande, né? Então, se for um problema de cidades grandes esse teste aqui não vai funcionar muito bem, não. E aí, meu povo? Mutalik, rapaz. Já está pegando aqui a vila Cancinha. Bora, então. Repara aí. E ela já é marechal, né? Acho que ela está desde o começo do jogo aí correndo para lá e para cá que nem uma doida tentando defender as nossas vilas e tal e aí realmente está muito bem. Mas beleza, ela foi atacar com 77 maluco na vila que tinha 121 acho que na esperança de que alguém fosse passar para ajudar. Por enquanto sem lagada, hein? Essa aqui é uma vila que também... Hum... Cara, tem o mesmo layout. Não sei se é o mesmo layout mas é parecido. Tá vendo? Tem aquela entrada e tal. Depois tem que ver na... Nossa, a outra pulando ali dando os Paranauê. Certo, vamos ver se tem alguém por aqui. É, realmente o inimigo também. Lembra que antigamente ele vinha com tudo? Então, o mesmo problema que eu encontrei do meu lado os inimigos claramente estão encontrando agora, né? Eles não conseguem mandar aquela horda toda uma vez. Aí eu fico na dúvida se isso aqui está dificultando ou facilitando a SIG. tem tido uma lagadinha, mas ó, pelo menos ainda dá para andar. ó, por enquanto não está travando, pessoal. Deu uma travadinha agora, mas nada comparado àquela desgraça. Ah, aqui a gente tinha que quebrar aqui, né? Para entrar. Aparentemente minha skill já libera aí. Certo. E aqui... já é o vez, né? Ok. Ok. Prontinho? Prontinho. Tá, basicamente a gente só ajudou ela a pegar, né? Emberorch mandou uma carta... Mandou alguém pra te levar uma carta dizendo que tem algo importante a discutir. A missão para cobrar as divisas cabeça negra expirou, eu esqueci. Meu senhor, seus subordinados capturaram. Tá, aqui que a gente vai entregar esse negócio. Dê pra rir, né? Por seu excelente desempenho. Vamos seguir então a sugestão. Eu acho que é igualzinho, né? Mountain Blade mesmo, então... Ou você segue a sugestão e todo mundo aceita. E aí a pessoa que recebe fica bem feliz, né? É baseado nos méritos das pessoas e quantas vilas elas têm, e quantas elas não têm, e quantas deveriam ter. Ou você dá uma de arbitrar e fala, é meu. Ou não necessariamente é meu, mas você entrega pra alguém que você queira. O que nem sempre, né? Ó, a T-King caiu aqui. Seu favor, com o Rizno caiu também. Será? Com o Rizno aumentou, tá vendo? Rizno aumentou 31. Vamos ver na ordem. A gente entregou pra ela. A Cabeça Negra caiu aqui, que eu não acho que fiz a missão, então, né? Rizno caiu. Isso aqui eu acho que é porque eu tiro uma vila dele. T-King também caiu. Talvez seja... Ah, tá. Deve ser a antiga governadora da cidade. Deve tá puto que eu tirei a cidade dela, né? Mas enfim, a gente pelo menos consolidou aqui o território. Tudo isso aqui é nosso. E... Agora a gente teria aquela missãozinha aí da Ember pra fazer. Deixa eu ver um negócio aqui como nós estamos. Uou! Quase perdi esses caras. Aí não, velho. Aí não. Aí tem um, dois ali perdidos. Tá, e vocês estão aqui de boa. E esse aqui, White Rose Apprentice. Infelizmente não veio nenhuma daquelas outras lá. E se ela vem de outra fonte, né? Ou o quê? Sei que ela não veio. Bom. Mas o curandeiro aqui não é coisa ruim, né? Sempre bom. E vamos fazer isso. Cara, agora que tá começando a sobrar também Jade, eu já posso começar a entrar na cidade e falar, ó, recupera todo mundo aí. Pá! Né? Deixa eu ver uma coisa também. Temos Intel. Ahn, tesouro. Temos 45 mil madeira e pedra de ferro. Pedra de ferro ainda tem, madeira não tem e Jade não tem nada. Certo, madeira. Vamos entregar um pouco. E... Poderia deixar algumas Jade aí. Pra ver se os nossos lords começam a parecer com alguns personagens um pouco mais fortes. Mas dá dó de deixar esse negócio aí. Dá bastante dó. Tá. Deixa eles aí, então. Por enquanto, é isso. Poderia passar... Mensagem de Zan. Estou prestes a sitiar o campamento Sava. O campamento Sava era... Era aqui, não era? Não, Sava era lá do lado. Ah, aquele campamento que a gente tinha perdido outra vez. Né? Realmente deve ter guarnição bem fraca e tal. Acho que eles vão conseguir. Que bom, que bom. Deixei eles indo lá. Ó, botar a Lick. Vai lá. Vai pra Sava, vai. Enfim, pessoal. Então, beleza. Próximo vídeo a gente continua. Espero que tenham gostado. Vou mandar um e-mail pros caras. Que custa nada. E, bom. Até a próxima. Valeu e falows.